Como estão? Fica calma, quero te mostrar. Olha, estão muito bem. O coração perfeito. E além disso, não apresenta mais deslocamento de placenta. Ah, essa é uma grande notícia. É, já pode começar com a atividade controlada e deixar a cadeira de rodas e a cama. Ai, que maravilha poder voltar à vida normal. Se continuar assim, sua gravidez vai ser levada de maneira normal. Embora eu me preocupe só com uma coisa. O quê? Você chegou com a pressão altíssima. É que eu tive um contratempo antes de chegar. Foi só isso. Não. No dia em que fui à fazenda, ela também estava alta. Sei que sua situação é complicada, mas não pode permitir que isso afete nem você, nem os seus bebês. Eu sei, mas às vezes não é nada fácil. Eu também sei. Mas tem que relaxar. Bom, pode se vestir. Eu vou te passar uma receita. Marina, você está tomando ácido fólico? Sim, senhor doutor. Perfeito. Eu já volto. Que incrível vê-los. Como se nunca tivesse visto um ultrassom. Bom, eu já vi. Mas não da mulher que eu amo. Bom, eu vou indo me vestir. Marina. Realmente, pensa em passar toda a gravidez aqui? Porque hoje você encontrou o pai dos seus filhos na cidade. E isso quer dizer que aqui vai ser muito mais frequente você encontrá-lo. E isso te faz mal. Eu sei, mas ainda não defini minha vida. Eu cheguei a pensar em ir embora, mas depois tive que ficar em repouso e não pude mais ir. Sim, tudo bem. Agora você já pode andar. Certamente você vai dizer que falo isso por mim. Mas não é isso. Me escuta, Marina. Comigo ou sem mim, tem que ir embora dessa cidade. Você tem que se afastar desse homem que só... te causou desgosto? Elia, que bom que chegou. Mas, pelo que vejo, não está muito bem. Eu não quero falar sobre isso. Aconteceu alguma coisa com os bebês? Certamente é porque andou muito de lá pra cá, hein? Não, tio. Eles estão perfeitamente bem, graças a Deus. O ginecologista me disse que já posso deixar a cama e a cadeira de rodas e, com prudência, começar a viver minha vida normal. Bendito seja Deus. Bom, mas... Então por que está com essa carinha? Por outras coisas. Mas eu não quero falar disso, tio, por favor. Com licença, eu vou pro meu quarto. Com certeza foi esse cafajeste do Saul. Não posso ficar de braços cruzados. Não vou permitir que este homem volte a machucar seu coração. Não há mais cara se me lento alguma vez Se há lágrimas, não sempre são minhas penas A noite suele ser de meus pés Para jogar no tempo umas carreras E a tristeza vive em minha maleta Por que, Jerônimo? Por que não pode ser você aqui, junto comigo, olhando por seus filhos? Eu não vou, eu não vou mais aguentar isso Eu não posso mais Senhor Me ajuda a fazer a coisa certa Por favor Comigo ou sem mim Tem que ir embora dessa cidade Você tem que se afastar desse homem que só Te causou desgosto Tem razão, Saul Meus filhos não merecem que eu passe uma gravidez cheia de tristeza E de desespero E de desespero Não, meus amores Vocês não merecem isso Eu prometo Que eu vou dar o melhor de mim Sempre o melhor Quando me enamorou Quando me enamorou